Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Inclusive, não sei se você viu, Gal, mas anunciou 100% confirmado aí, agora pouquinho. Próximo Major aí é da Blast em Austin, confirmado, né? Olha aí, rapaziada, ufa! Ai, me coração! Caramba, velho, nem acredito. Nossa, 2025 tá aí, rapaziada. 2025, velho. O que, é junho? Junho, né? Ah, quando vejo já tá aí, Liminha. 4x3? 5x3? Ô, em Dallas, hein, velho. Caramba, é Dallas, né? Austin, Austin, Austin. Austin é Texas, né? Texas é Dallas, velho. Mesmo estada. Austin tem F-1, né? É, tem F-1 em tudo que é lugar, velho. O americano gosta, tá gostando mais de F-1, né? É, tá com Mariano e Las Vegas, é. Os terroristas ganham. é o efeito drive to survive é o que notícia maneira velho eu já sabia mas agora eu posso falar que notícia maneira velho e aí e aí eu não sabia o insider mas é plebe desinformado ele é mesmo já sei até onde vai o major de 2028 que é isso é velho porra a vida não vai ser no planeta terra né de 2029 eu já não sei